Fabricantes e financiadores de vacinas aqui do Brasil e de 13 países estão no Rio de Janeiro. São cerca de 60 especialistas que discutem como ampliar a cobertura vacinal e otimizar a produção. Ao longo da história do homem, a vacinação se tornou indispensável para acabar com doenças evitáveis, que atingiram e mataram milhões de pessoas, como gripe, malária, sarampo e difiteria. Nesse panorama, o Brasil tem se destacado. É o maior produtor de uma vacina para proteger de uma doença que atinge a cada ano no mundo 200 mil pessoas e que mata 30 mil, a febre amarela. Desde 2001, quando recebeu o aval da Organização Mundial da Saúde, a Biomanguinho já exportou mais de 160 milhões de doses da vacina contra a febre amarela para mais de 70 países que lidam com a doença. E depois de dois anos, o país vai voltar a abastecer o mercado internacional. Até o ano que vem, a Fiocruz vai fornecer 23 milhões de vacinas para a Organização Pan-Americana de Saúde e o Unicef, o Fundo das Nações Unidas para a Infância. Com os surtos que aconteceram nos anos anteriores, Biomanguinhos teve que mais do que dobrar a sua produção de vacinas. E a grande demanda era nacional. Mas é importante dizer que Biomanguinhos e Fiocruz atenderam, por exemplo, a um surto muito sério que aconteceu em Angola. Então, não é a primeira vez que faremos esse trabalho. O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, avaliou a cobertura da campanha nacional contra o sarampo. Agora a gente vai abrir cidade por cidade, mas nós já estávamos batendo 88% no sábado. Quer dizer, nós vamos ficar até o final do mês. É capaz da gente, no total dessa faixa etária, seis meses a cinco anos, a gente vai atingir os 95%. Mas nós vamos achar locais que não vacinaram, cidades que não vacinaram. Então, aí a gente vai poder abrir para a população em geral. Então, aí a gente vai abrir para a população.